Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice e no dólar. Inscreva-se no canal aí e adquira aqui a playlist de vídeos exclusiva para assinantes aí no canal no YouTube, vou deixar o link na descrição, link do nosso grupo na descrição e para participar do EAD tem o nosso site aí marcado aí você entra e participa do EAD. Treinamento que foi feito ontem perfeito né pessoal, foi bem legal, a galera que aproveitou legal e simplesmente demos entrada do treinamento aqui, stop barato, tirei a galera aqui do trade nesse ponto e nesse mesmo ponto onde a gente deu a venda com alvo aqui, primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, então foram mais de 3.700 pontos trabalhando só hoje no mini índice, tá bem legal. Algumas pessoas tem muita dificuldade em aceitar stop, tem muita dificuldade em trabalhar posições trades longos, estou trabalhando esse ano só trades longos e os scalpings exclusivos assim nos treinamentos né mas mais trades longos para potencializar os outros ganhos aí de quem tem medo de quem faz muita besteira na hora de operar tá e vamos aqui ao nosso estudo começar com o mini índice ao para entrar no EAD nossa aula de mercado rolando ao vivo aqui só entrar aqui na no site aqui e participar com a gente que todos os dias tá fechado aqui para assinantes o que que a gente tem aqui no mini índice amanhã, mercado consolidado ele pode abrir guepado nesse ponto aqui a gente pode trabalhar aqui movimento dentro dessa região ou trabalhar dentro dessa região aqui e voltar abaixo abaixo tá testar voltar abaixo rompimento se ele não fizesse movimento a possibilidade que a gente tem aqui é o teste mais um pouco aqui abaixo ele voltar buscar uma alta tá mais ou menos a gente viu algo nesse sentido vou marcar um ponto aqui ó tá vou largar esse ponto aqui para vocês pegarem de referência entender aqui nossa referência aqui caso um rompimento tem uma referência tá bom é isso aí no mini índice vamos dar uma olhada no dólar dólar hoje cedo aqui a gente falou dessa movimentação né o preço podia dar essa movimentada aqui hoje e de fato aí aqui também só que a nossa entrada no dólar foi somente aqui 40 pontos de dólar descendo e a nossa entrada e com mais um alvinho aqui que era opcional e a nossa entrada de compra no dólar aqui com o primeiro alvo aqui ó nesse ponto aqui ó primeiro alvo nosso aqui então deu muito bom 40 pontos de baixa é deu quase 50 pontos 60 pontos de alta aqui né é de 62 pontos de alta 40 pontos na baixa que hora que deu a deu alvo hora que deu a entrada do bad boy então mais uma vez é um dia legal é um dia que dá bastante oportunidade muitas pessoas se perdem esses dias tá por falta de entender o que tá fazendo passou oportunidade você perdeu aí você tem que entender como você vai entrar tem que tá focado uma técnica entender stop entender tudo isso aí senão você não consegue operar esse tipo de mercado treinar bastante tá pessoal é o que a gente tem amanhã e vai ver se você vai entrar para o dólar dólar consolidado aqui é também ele pode vir testar aqui e buscar abaixo aqui tá trabalhar abaixo aqui a gente vem buscar com ele aqui nessa região Se não Ele pode mais uma vez aqui A partir desse ponto aqui Testar Romper E a gente trabalhar com ele aqui Oscilando leve aqui Se ele chegar a romper esse ponto Temos um alvo aqui Esse aqui é um trade bom Após o acúmulo aqui Testou, voltou, passou Trade bom aqui Podendo vir um pouco mais e cair Outro trade bom Que a gente tem aqui Aqui a partir daqui A venda, testou Passou aqui A trade bom, passou aqui Ele tem um trade daqui, aqui nessa região Desse ponto aqui Até esse ponto aqui Após uma acumulação Trades bons nessas regiões aqui Então A gente tem que estar atento A isso aí Atento a esses movimentos Mercado ainda consolidado De lado Pra gente ver Pra onde ele vai aqui Tá Pode consolidar buscando um pouco abaixo Pode consolidar e voltar a buscar topo Pode só testar aqui Dar esse trade maravilhoso aqui Voltar aqui nesse fundo Tá bom A gente vai seguindo com vocês Mercado consolidado Tem que ter especialidade Pra não fazer besteira Não é só comprar suporte resistência Não é só deixar uma ordemzinha lá Esquecer dela Tá As pessoas se enganam muito com isso aí Tá bom pessoal E aí na hora do Que o mercado tá bom Você não consegue aproveitar o movimento grande Beleza Só umas dicas aí Que a gente dá pra ver se vai Ajudando vocês a pensar melhor Tá Vou deixar um vídeo curto Entra lá no grupo Deixar o link na descrição Material gratuito Pra você estar estudando Vamos estudar Inscreva-se no canal Pra você pegar esses vídeos Só pra inscritos Se você se inscreve Você tem esses vídeos Pra inscritos aí Do YouTube Na playlist aqui abaixo Tem a plataforma Pra abrir conta no Forex Tem a A plataforma aí Demo A Real Aqui no link também Pra abrir conta no Nova Futura Entra lá no Nova Futura Acessor 319 Direto com a Priscila Você fala direto com o pessoal Fala que é ShakeTrades Beleza Você tá dentro É Tudo Melhor Pra quem tá chegando agora Muita gente chegando agora Eu vou fazer um módulo Pra iniciantes Tá um Segundo aí Tá faltando Eu vou fazer um módulo Pra iniciantes aí Pra dar uma ajudada Pra vocês Vamos pra cima Valeu E até a próxima Até amanhã E a DB3 Um abraço Eu vou fazer um módulo 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.